Eu tava suave em casa, a TG me ligou pra curtir um bailão Que ia ter várias novinhas jogando com rabetão Que uns tá descendo whisky, outros subindo balão Perguntaram o que eu queria e eu já falei pro garçom DJ, 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 só com bom, só com bom de xerecão Quero só com bom, só com bom, só com bom, caralho Quero só com bom, só com bom, só com bom de xerecão Quero só com bom, só com bom, só com bom, só com bom Tá ouvindo aí, tá pela odd? Quero só com bom, só com bom, só com bom, caralho Quero só com bom, só com bom, só com bom de xerecão Quero só com bom, só com bom, só com bom Aí, DJ, TG, olha como é que nós tá Nós manda e elas obedecem, ó Eu tava suave em casa, a TG me ligou pra curtir um bailão Que ia ter várias novinhas jogando com rabetão Que uns tá descendo whisky e outros subindo balão Perguntaram o que eu queria e eu já falei pro garçom DJ, 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 DJ Quero só com bom, só com bom, só com bom de xerecão Quero só com bom, só com bom, só com bom, caralho Quero só com bom, só com bom, só com bom de xerecão Quero só com bom, só com bom, só com bom Tá ouvindo aí, tá pela odd? Quero só com bom, só com bom, só com bom, caralho Quero só com bom, só com bom, só com bom de xerecão Quero só com bom, só com bom, só com bom Vim em casa, a TG me ligou pra curtir um bailão Que ia ter várias novinhas jogando com rabetão Que uns tá descendo whisky e outros subindo balão Perguntaram o que eu queria e eu já falei pro garçom DJ, 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 DJ Quero só com bom, só com bom, só com bom de xerecão Quero só com bom